11 horas e 50 minutos, você que tem do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade, liga e participa, 3307-3951 e 3307-3952. Hoje nós temos agora a premiada, achou que não tinha, né? Se enganou, se enganou. Olha, deixa eu tirar aqui meus escaninhos da minha mente, como diz a minha professora Vânia Pimentel. Olha só, gente, vale compras no valor de 100 reais da Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Tem VTzinho aí, diretor? Cris Loureiro, vou chamar o VT, hein? Vai, roda aí, VTzinho da Reverso 92. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas, você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shop Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. E pra ganhar um vale compras no valor de 100 reais da Reverso 92, é tão fácil, gente. Quando eu ligar, você vai ligar durante todo o programa, 3307-3950. E quando eu ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção. Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Então, você que tá aí do outro lado já sabe, hein? Liga, participe. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô. Vai, diretor. Fala aí. Olha só, gente. Solta a sirene. Solta a sirene? Não, não é sirene, não. É falando da cheia, gente. Eu vejo aqui a polícia civil. A polícia civil pensa que é notícia de polícia. Não é nada de notícia de polícia, não. É dando informações pra você que tem do outro lado sobre a cheia. A Associação de Mulheres de Anamã já estão trabalhando pra poder atender, que já tá sofrendo por causa das cheias dos nossos rios, viu? E quem vai trazer as informações aqui pra gente, segundo a Defesa Civil do Amazonas, 27 cidades já estão em situação de emergência. E faltam 4 centímetros só pra capital entrar em situação de emergência também. Pelo menos 50 famílias já estão prejudicadas. Vamos ver na reportagem da Priscila Mello aqui na tela. A campanha começou segunda-feira e vai até o dia 25 de junho. Anamã, que é o município que vai receber as doações da polícia civil, é uma das cidades mais afetadas com a enchente. Quase 100% das ruas já estão alagadas. E essa campanha foi uma iniciativa da AMA, que é a Associação das Mulheres Anamaenses. E a polícia civil vai dar apoio. O objetivo é arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza para ajudar as famílias que estão sendo prejudicadas com a cheia. A gente aceita qualquer tipo de doação, obviamente, mas basicamente material de limpeza e higiene e alimentos não perecíveis, água. Agora, se a pessoa quiser também doar medicamento, também não tem problema. De modo que a gente está aceitando qualquer tipo de doação. As doações estão sendo realizadas em todas as delegacias de polícia da capital, tanto delegacias distritais, do primeiro ou trigésimo DIP, quanto as delegacias especializadas, assim como as delegacias seccionais, além dos prédios da Delegacia Geral e dos institutos que compõem o Departamento de Polícia Técnica e Científica, o IML, o IC e o Instituto de Identificação. Essa é a terceira campanha feita por eles para ajudar o município de Anamã. A última foi em 2015 e foram arrecadados cerca de 800 quilos de materiais. E esse ano a meta é que as doações ultrapassem esse número. Os materiais arrecadados vão ser entregues para as famílias em Anamã no dia 26 de junho. Priscila Melo para o Agora. Obrigada, Priscila Melo. Você que tem doutorado acompanhando o programa, a gente segue aqui fazendo esse monitoramento da cheia dos rios e principalmente já acompanhando esses municípios que estão em situação de emergência. Todo ano é essa história, ainda bem que já não está mais chovendo. A gente está vendo que a chuva é muito rápida e não tem um volume muito grande. E isso é extremamente importante para que a gente não veja os nossos... A cidade de Manaus, a própria cidade de Manaus que em 2012 sofreu tanto com a cheia dos rios e veja também os municípios do interior passando por essa cheia que acaba com a saúde, acaba com a... Traz insegurança, né? As pessoas ficam dentro das suas casas, na maromba e tudo isso. Fica com medo de animais peçonhentos, de cobras, de ratos, de tudo isso. Além, claro, da falta de água potável e de alimentos. 11 horas e 55 minutos. Você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quero chamar o pessoal muito especial que está aqui com a gente. Agora pode vir para cá, por favor. Tenente Bárbara Kelly, Tenente Alexandre Vaz, eles da Marinha. Gente, o que é isso, né? Você não lembra desse rosto? Vou dizer só uma frase para você no programa Manaus. Pode fazer isso, porque vai ser punida não, né, mãe? Vai não? Espero que não. Não, né? Quem está fazendo isso sou eu? Não é ela? Ela está comportada, Manaus, mas saudável. A pessoa vem de leg num dia aqui com tênis e no outro dia... O que você está falando mal de mim aí, Ingrid? Olha, aí eu não vou fazer entrevista agora sem tirar onda, né? E aí ela veio hoje assim, toda bonita, né? Tenente Bárbara Kelly, Tenente Alexandre Vaz. Tudo bem? Vai ter corrida da Marinha? É, a 14ª corrida rústica da Batalha Naval do Riachoeiro. 24ª, desculpa. 24ª corrida. Vocês vão sortear kit? Como é que vai ser a sorte do kit? 2 kits de 5 quilômetros, para quem está assistindo o programa. Quem está assistindo o programa nessa hora, presta atenção. Como é que é, diretor? Vai fazer a selfie? Vai mandar para a gente? Aham. Vocês ouviram aí? Não, claro, porque só está aqui no meu pensamento essa voz, né? Pessoal, nesse momento, pega todo mundo do celular aí e vai fazer a selfie do momento da entrevista. Enquanto a gente conversa aqui sobre a corrida, você vai fazendo a selfie e vai mandando para o nosso WhatsApp, o 99153-7959, que depois a gente vai dar o resultado no fim do programa. São dois kits de 5 quilômetros, tá? E vai ser que dia? Dia 4 de junho. Dia 4 de junho. Vai ter outro percurso também? Na verdade, os percurso são 5 e 10, né? A corrida ocorrerá no dia 4 de junho, né? A largada no interior do primeiro batalhão de operações de beirinhas, né? Todos estão convidados. As inscrições estão acontecendo no site Ticket Agora, né? E quem quiser se inscrever, as inscrições foram prorrogadas para o dia 31 de maio da próxima semana, né? Então, convido a todos aí a se inscrever, os amantes do esporte, da corrida, da corrida de rua, que vem crescendo tanto aqui no Amazonas. Vai ser o primeiro batalhão de operações de beirinhas que fica no Distrito Industrial. Isso, isso mesmo. Na BR 319, quilômetro 4,5. Terá também um outro ponto de inscrição que a Bárbara pode falar melhor. Olha, na loja Evolution, fica no Conjunto Eldorado. Aí, para quem quiser lá comparecer, não consigo, eu não tenho internet, não consigo acessar, você pode estar indo até a loja Evolution, fica na Rua N, no Conjunto Eldorado. Rua N, no Conjunto Eldorado, e você também tem a opção de fazer a sua inscrição pelo Ticket Agora, www.ticketagora.com.br. Tá aí, é tudo certo? Estou conferindo, vai ser tudo certo. Telefone para contato, você está vendo aí, olha, inscreva-se e também tem na www.acessocor.com.br 24ª Corrida Rústica Batalha Naval do Riachuelo. Dia 4 de junho, são dois percursos, 5 e 10 quilômetros. Premiações. Tem prêmios? Bom, a gente tem prêmios, né? Além das medalhas, claro, né? É, todos que terminarem a prova, né, receberão medalhas, né, e todos que se inscreverem também receberão o kit, né, o kit da corrida. Contendo camisa, uma viseira e o numeral de peito. O chip da corrida, que faz a cronometragem, receberá no dia do evento mesmo, tá? Premiação para os 10 quilômetros, geral, tá? Masculino e feminino, primeiro lugar, R$ 1.500,00, segundo lugar, R$ 1.000,00 e terceiro lugar, R$ 500,00, além do troféu, né? Ah, ainda tem o troféu também. Tem o troféu. Os três primeiros lugares. Isso. Cinco quilômetros, né, nós teremos premiação de R$ 1.000,00 para o primeiro lugar. Quilômetros é R$ 800,00 para o primeiro lugar. R$ 400,00 para o segundo lugar e R$ 200,00 para o terceiro. Para o terceiro lugar. Só que quando você vê o cabô correndo, se esbaforindo todo, chegando lá, ele não quer saber do dinheiro. Ele quer saber de terminar o percurso e da medalha. Quem é corredor, a única última coisa que ele quer ali é o dinheiro, né, não? É verdade. Porque a gente vê ali os corredores treinando, né, o pessoal que gosta de correr, quem é do triatlo e tudo e tal. Quando chega lá, meu irmão, não quer nem saber de dinheiro, ele quer saber de terminar a corrida porque já é um vencedor, né? É verdade. Essa corrida, na realidade, já é uma tradicional corrida aqui. Estamos na 24ª edição. Então, é uma prova rústica. É um grande desafio para os atletas amazonenses. Lembrando que a gente vai ter premiação para as assessorias de corrida também, tá? A gente vai estar premiando as assessorias que mais escreverem na corrida, né? Como é que é isso? Desculpa. Tem os grupos de corrida, né? As assessorias de corrida, que tem um grupo e eles treinam juntos, né? Aquela equipe que mais escrever receber receberá uma premiação também de primeiro, segundo, terceiro lugar, além de alguns brindes. Ah, por exemplo, eu tenho um amigo do meu coração que é o Ney Cunha. Que é personal trainer. Nem tá aqui, tá em Brasília. E ele sempre tem um grupo que é chamado grupo dos ciclones. Ele junta todo mundo, inclusive ele monta barraquinha, vai lá. Isso mesmo. Isso é um grupo. Isso é um grupo. E aí quem for lá concorrer com esse nome do ciclone, ganha também premiação. Isso. Ele faz a inscrição dele e coloca lá assessoria ou grupo de corrida. Coloca lá o nome do grupo dele. E a gente vai selecionar quem mais escrever e receberá esses prêmios lá. Quem inscrever mais da sua equipe, né? A equipe que mais escrever participantes na corrida vai ganhar o prêmio. Então faz o convite de novo aí, Tenente Bárbara. Então você que tá nos assistindo hoje e é simpatizante das corridas de rua, participe. Acesse o site Ticket Agora ou acesse o Corp pra fazer a sua inscrição. Além de você poder ter a opção também de estar comparecendo a loja Evolution pra fazer a sua inscrição pessoalmente, tá bom? Lá na loja Evolution. No conjunto Eldorado. No conjunto Eldorado. Tenente Alexandre Vaz, a gente esqueceu alguma coisa? Não. Não. Reitera os kits que a gente vai sortear agora, daqui a pouco. Então é só mandar a selfie aí, né? Vamos sortear aí dois kits. Um vermelho e um azul. Um vermelho e um azul, né? São dois de 5km, é o vermelho. Kit vermelho. E por que vocês escolheram vermelho e azul? Tem alguma coisa a ver com boa e tal? Firmativo. Mês de junho, então... Mês de junho, né? Vai ter garantido, caprichoso. Por que vocês botaram o garantido com 5km e o caprichoso com 10km? Tem alguma preferência? Não, não. Não, não. Mas é porque vocês não podem, né? Já tem foto. Já tem foto. Podia ser... O outro tá querendo o kit vermelho. Tu tem que querer o kit azul, que são 10km. Coloca uma foto aí rapidinho. Já tem gente mandando foto. Vamos ver aqui a foto do pessoal que tá fazendo a selfie. Aê, olha aí o Tenente Vaz ali atrás, ó. Tá em todas. Olha, ali eu apareci também, né? Eu e a Bárbara, a gente não tá aparecendo aqui. Tu vai correr também, pequeno? Pequeno, corre também? Criança não, é só para adultos. De mínima é 16 anos, mas pode estar acompanhando, com certeza. Pode ir lá, fazer aquele H lá nos bastidores da corrida, que é tão divertido, viu? Aquele clima de corrida é muito divertido. E olha, pode mandar a foto até o final do programa, é na hora da entrevista, diretor. Manda as fotos. A gente tá encerrando aqui a entrevista. Vai mandando foto e no final do programa a gente vai trazer os dois ganhadores do de 5km, né? Que são os dois kits de 5km. Dois kits de 5km. Obrigada, Tenente Bárbara. Obrigada, Tenente Alexandre. A gente que agradece o espaço dado para a Marinha do Brasil, né? E a gente agradece o nome do nosso comandante, capitão de fragata, fuzileiro naval Alexandre Alves, que é o comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas. dar esse espaço para a gente estar divulgando a corrida. Mais uma corrida para o nosso estado. Quer mandar um beijo para o Marcelo? Pode. Não? Não pode. Você quer mandar um beijo para o Alquim? Não, tranquilo. Vamos lá, gente. É a Tenente que tá aqui. Mas eu não tenho como, gente. Eu vou brincar com ela. Né? É, não, né? Não pode. Marcelo, vou mandar um beijo para a tia aqui, mas foi que mandaram. Tá? É um recado que estão mandando aqui, tá? Obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigado. O pessoal, não, não está dispensada, não. Não tem sentido. Olha, 12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica aí bonitinha que eu vou ali, tá? Fica aí. Não sai daí, não. Tô te vendo. Já, pode ir agora. E o Tenente Alexandre, cuidado, fica perdidinho aqui, porque ele tá falando que pode vir para cá para fazer entrevista, ou você fica só tirando onda com a outra. Tchau, pessoal. Um beijo para todo mundo lá da Marinha, tá? Ei, manda um beijo para todo mundo da Marinha lá. Manda um beijo. Olha, gente, 12 e 4, tá aqui, ó. Agora, premiado, reverso 92, seu jeito reverso de ser. Presta atenção, porque você tem que dizer na hora reverso 92, seu jeito reverso de ser, tá? Se não disser isso, não leva para casa esse vale-compras no valor de 100 reais. Liga para 3307-3950 para você poder participar. Então, não dorme no ponto não, liga e tem que dizer reverso 92, seu jeito reverso de ser. Tem reverso 92 no iShop São José, como você tá vendo aqui no endereço, né? E tem também lá na Grande Circular. É a Lênina Silêncio que tá lá no comando da Reverso 92. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ficar bem gatão. 12 horas e 5 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Homem foge e deixa pra trás duas bombas no bairro Novo Reino, na zona leste de Manaus. Detalhe, ele já era um prisioneiro, um detento do regime semi-aberto. Ele tava cometendo o crime e tava indo dormir lá na cadeia. Tá pra ti? Vamos ver na reportagem. Solta pra mim. A polícia recebeu denúncias de que um homem identificado como Esmar Klinger Cavalcante Pantoja praticava, junto a comparsas, arrastões pela cidade. Esmar Pantoja cumpre pena por roubo no regime semi-aberto, ou seja, passa o dia nas ruas e à noite dorme na cadeia. A polícia chegou até a casa dele, aqui no bairro Novo Reino, zona leste de Manaus, logo após denúncia de que ele teria assaltado um mercadinho nesta terça-feira. O suspeito percebeu a chegada da PM na casa dele e fugiu pelos fundos, deixando uma granada e uma dinamite dentro de uma caixa de sapatos. A área foi isolada e os explosivos destruídos pelo esquadrão antibombas. Os vizinhos ficaram assustados. Ficou pra assustar? Eu mesmo? Eu imaginava que tinham duas bombas na frente da sua... Nós nunca imaginamos isso aí. Este veículo roubado foi utilizado por Esmar para praticar o assalto ao mercadinho. Pertences das vítimas, como relógios, documentos e celulares, além de dinheiro, foram encontrados pela polícia e levados nessa mochila ao 14º DIP. Com a autorização da irmã dele, a gente entrou na residência e qual foi encontrado os materiais explosivos no quintal. Materiais roubados das vítimas? Também, posteriormente. Esmar Klinger Cavalcante Pantoja ainda é procurado pela polícia. A irmã vai querer se meter nessa encrenca? Pode entrar, eu também deixava, viu? Não, não vou fazer meter nenhuma encrenca, espero que nunca, né? Mas pode entrar, faz a vasculha, vê o que tem que acontecer aí, porque não dá para a gente ver uma situação como essa. Acabou que já teve uma progressão de regime, estava no regime fechado, teve uma progressão para o regime semiaberto e estava saindo para cometer crime. Em vez de sair para trabalhar, para dizer, olha, estou tentando melhorar minha vida, estou ressociabilizando, né? Porque é isso que é a intenção da cadeia. A cadeia não é só para castigar. A cadeia, ela tem um cunhão, um cunho, ou melhor, né? Um cunho punitivo, ela tem um cunho educador e ela tem um cunho de ressociabilizar. Coloca a pessoa lá dentro, ela vai ter apoio psicológico, apoio religioso, vai ter ali um norte para o que quer que queira fazer da vida profissionalmente e aí ele vai e volta para a sociedade aí como um cidadão de bem. Infelizmente, esse aí não queria nada disso. São 12h07, a gente vai para o intervalo com essas imagens e volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri